E olha, amanhã é o dia das mães, com as lojas fechadas e portas fechadas, o comércio que está em boa parte em serviço não essencial agora, fazendo também os ajustes para atender a população, como é que será que está sendo então o fornecimento desse serviço? Essa tendência que eu vou falar agora, ela vem sendo praticada justamente nesse período, que é justamente a venda online. Vamos acompanhar agora na reportagem. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que sete em cada dez consumidores devem presentear as mães este ano. Mais da metade deles vão comprar os mimos pela internet. Esta loja de confecções deu início às vendas online assim que toda a problemática da pandemia começou. Não dá mais para escolher as roupas na arara. O jeito é se virar com o computador ou até mesmo com o celular. Nestes dias que antecedem o dia das mães, as vendas por aqui dobraram. Para não deixar as mães sem presente, as pessoas estão buscando, sempre de última hora, né, costume acho que do brasileiro, mas está tendo uma boa procura sim. Nessa semana, principalmente especificamente de quinta para cá, a gente teve um crescimento de 100% do que vinha nas semanas anteriores. Mas nem todas as mães gostam dos mesmos tipos de presentes, né? Para as digitais e que preferem produtos personalizados, essa loja de artigos tecnológicos tem peças exclusivas. A capinha do celular e o carregador portátil vão com o nome ou foto da homenageada. Se tiver algum aparelho higienizado com álcool isopopílico e tanto o motoboy na entrega, ele higieniza o saquinho para entregar, seja no apartamento, na casa da pessoa, para não ter esse contato, para o cuidado dos meus, da minha equipe e do meu cliente. Artigos artesanais feitos à mão também podem estar na lista das preferências. Da mesma forma, dá para comprar pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Escolher tamanho, cor, forma, tudo adequado ao gosto da mamãe. Na construção criativa, eu faço enxovar de bebê, faço kits de cozinha, aventais personalizados e sempre trabalho e vendendo em feirinhas, né, em diversas feirinhas aqui na cidade. Com esse avanço aí da pandemia, como as feirinhas foram suspensas, partimos para as plataformas digitais, né, que antes era utilizar mais para divulgação do que para venda e agora não. É 100% venda, através das redes sociais. Uso bastante o delivery, né, faço as entregas e as minhas vendas são todas pela internet, né. Uso bastante as redes sociais para vender. E assim, cenas que antes eram vistas como comuns, agora ganham um sentido especial. Motoboys fazem mais que apenas uma entrega. Carregam um abraço, um beijo, um feliz dia das mães, materializado em um lindo e bem escolhido presente. As lojas viraram pontes, como se transportassem o amor dos filhos para as mães. É muito gratificante ver a sua marca, a sua loja, se vindo como ponte do cliente com a sua mãe e ver essa questão, eles não estão podendo se ver e a gente se fazendo presente através do nosso produto, da nossa marca, na vida da pessoa. E levando um pouco de alegria nesse momento e de afeto que é tão difícil.